Salve! Pô, mas na moral, faz aquela pose, valeu! Ó igual ali... Ô noiz, é filho do meu pai... Tira o cabelo, é o Drake aqui, ó. Drake Hiro! O micão é tipo o meu tio, tá ligado? Bom dia. Parece que eu tô no BBB. Seria? Não sei, velho. Já que eu não sei. Acho que não, acho que é muita exposição. Não, não vale. Tipo assim... É 100% do tempo as pessoas te olhando e assim, não dá pra você ser perfeito 100% do tempo. Cara, papo sério agora, conta pra ele. A gente sabe que pra chegar na final, pra ser campeão, a gente tem tempo, ainda tem mais um tempo, e a gente vai ser campeão. pra ser campeão. Ó. Ó. A gente tá focando no nosso, só dá 2-0. E aí não precisa depender dos outros. Mas óbvio que é bom sair de ganhar. pra ser campeão. Sim, feliz, claro. Especialmente pela qualidade do jogo e pelos jogadores terem seguido o plano e o que a gente treinou, que é sempre o melhor pro treinador, o mais importante. Isso. Acho que os dois jogos que a gente acabou perdendo um, a gente acabou... defendendo mais do que a gente deveria. E hoje, a gente acabou jogando, tipo, bem mal a relação da matchup do bot. E acho que esses dois últimos jogos, com certeza, acabaram pesando um pouco mais do que deveria. Mas com certeza, não vou colocar a culpa só, única, exclusivamente, em pressão, etc. A gente jogou abaixo, a Red jogou acima e conseguiu punir. Porque a gente já tem uma figurinha sua, né? Figurinha minha? Qual que é? É o blindado. Nossa Senhora. Perro. Nossa Senhora. Se chegar na final, mete o blindado à frente. Nossa. Chegando na final, sim. Chegando na final, sim. Chegando na final, sim. Aloud, um massacre pra cima da luz! Dentro da base, nada mais importa. A primeira torre já era. A segunda é o alvo. Root vem pra cima, ele morre, mas não importa mais. Aloud só tem que bater no Nexus e gritar GG! Ainda assim, depende só da gente, porque a Liberty perdeu hoje. As vezes não assim, eu acho que tô tranquilo. A gente tem nível pra ganhar da Kabum. Acho que hoje, a gente cometeu alguns deslizes, perdemos algumas fights muito cedo e acabou meio que cagando o jogo muito cedo. E a Redbird, como foi o jogo? Ah, muito bom. Eu tava preparado nesse jogo. Vim já com a expectativa de ganhar e passar pros playoffs. É, como vocês viram meu irmão falando, é tudo que ele disse lá mesmo. Ele sabe de tudo. A gente é a mesma pessoa, né? Então, foi isso. Ele sabe de tudo. Fica desconfortável, mano. Fica... Pô... De boa, eu consigo, mano. Opa! Opa! Será que ele faz 80? Já veio o Triple. Rouba por ali. Tá mais um! É só chegar! Netuno! Nice! Uhul! Tem uma parada! Pentakill pra Cabu! O House está incrédulo! O jogo de hoje, apesar de ter parecido fácil ali, né? O Lone mandou muito bem ali no top, facilitou bastante o jogo pra gente. Eu acho que o nosso time demandou um certo tempo, né? Porque cinco peças novas, staff nova... Então, demandou muito tempo pra gente entrar na mesma página. E eu acho que a gente ainda não tá no nosso... Tá muito longe do nosso... Do nosso ápice, assim. Ainda falta bastante coisa. Mas... Eu espero que nessa reta final, nesses playoffs, a gente consiga evoluir ainda mais rápido. Cara, eu fiquei bem feliz assim. Eu, pra ser honesto, achei o quadra mais... Pô, achei o quadra mais divertido que o Penta. E o quadra eu cheguei... Arrimatei logo os quatro insta, tá ligado? E o Penta, mano... Aquele Penta é de Smolder, tá ligado? Dei um ataquelinho, uma skill aqui, uma skill ali, Penta kill, tá ligado? Então, achei o quadra mais legal. E a gente tava gritando, Penta, Penta, eu mandei o Penta, Penta, os céus felizes da vida. Olhei pro lado do Mourang, daí eu olhei pro lado do House, tava triste, tá ligado? Eu fiquei, cara, o House tá triste, mano? Por que será? Daí eu fico perguntar, Ô House, o que aconteceu? Ele falou, mano, eu queria roubar teu Penta, véi. Daí eu falei, mano, eu não faria isso contigo. Eu mandei jogar um jogo psicológico. Começou a se sentir mal, assim, tá ligado? E foi isso, véi. Eu quero me bastidores! Aú! E eles vão buscar, e aqui é pra acabar! Já caiu o primeiro, caiu o segundo, vai cair o terceiro. A equipe da Cage vai dando aula em Summoners Rift, e a Pain vai amargar mais uma derrota, porque a Cage vai pra vitória! Boa, caralho. Joguei mal demais. Jogou bem. Você tava no lugar certa hora certa. Trolei hoje. Tava chocando, mas ganhamos. Guigo deu um V9 em uma fase. Mas foi Outdraft, nossa. Foi um pouco, foi um pouco. A Laude tá com as mesmas vitórias que nós, né? Caralho, amanhã vai ser pegado. Os caras tão jogando bem também. Vai ser pica. Amanhã o jogo vai ser pica. Aaaaah! Olha isso! É pra fazer uma camiseta. Eu não gosto. Se nunca ninguém ganha o primeiro, a gente pode fazer agora. Por que não? Vai amassar o Guigo hoje? Ah, espero que sim. Espero que apareça vitória na minha tela no final. O que é muito bom pra Kalista, já não é mais uma possibilidade. Enquanto isso, iniciação na rota do topo. O Guigo vai puxar pra troca em cima do robô. É tanque, meu amigo, mas ele não liga pra nada porque o Guigo esmaga! Aaaaah! OPUG, galera! OPUG, CIG, nós somos o número um. A VK consegue a vitória, consegue atropelar Alaud pela segunda vez e termina o campeonato com o CIDI 1 na etapa regular. Eu acho que foi a primeira vez no Brasil e eu fico o número um. Mas é só pra seção regular, sabe? Eu não sei, mas é uma sensação estranha, porque eu pensei que essa semana foi a nossa piora em treinamento, e isso me mostra que somos uma equipe ótima, porque mesmo com essa semana de treinamento, nós podemos balançar e mostrar esse tipo de performance contra equipes top. Sim, sim. De ordem. Cara, não, a minha expectativa antes do split começar era ser de um time top 5, 6, assim, sabe, tentar surpreender os playoffs, mas acho que, acho que no geral, assim, talvez tenha sido por uma expectativa muito grande em mim em relação aos outros times, eu acho que todos os times estão mostrando um jogo bem bagunçado, então tá tudo muito em aberto ainda pros playoffs, eu acho que as coisas estão esquisitas, então é isso, a gente tá aproveitando e ganhando dos times e tá se atrapalhando aí. Tendo em vista tudo que já aconteceu, hoje é o dia mais importante, sim, então da minha carreira também, acredito, acho que é a primeira vez que algo pra mim é decidido na última semana do campeonato, entendeu? É nosso adversário perder, mas a gente tá focando exclusivamente na gente vencer, terminar o B1 com uma vitória, e aí, o que tiver que acontecer depois, acontecerá. Acho que a gente faz o nosso hoje, tranquilo, e aí espero que vai vir no próximo jogo. Tente, tá bom, Tico! Tico, Tico! O Arel absorve, vai saindo, não foi eliminada, o que acaba caindo agora é o Cavem, o pior é que vai cair embora, enquanto o que acabam faz a boa defesa, olha o Milagre da Cabo, será que eles vão conseguir? Olha o Super Clamber, um dano que não ajuda com o celo já garante eliminação, tira um rosa A segunda jogada vão segurando, buscar o Wave, mas ele também tinha a Zona e o One foi se punindo por aí o jogo e vai acabar! Super, 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 Super! Rezar pra porra, fazer de tudo, filho. Porque eu não me lembro de me encerar, porque eu acho que a gente não me encerra, mas eu não me encerrei. Porque a gente não me encerra, porque eu não me encerra. Mas eu me encerra, porque eu fui desculpar. Muito obrigado por representarem tão bem o que é SerLiberty, continuamos com vocês, obrigado pela garra e pela esperança, orgulhosamente Libertinhos, a torcida do amor. Tem que ter emoção né mano, tem que ter emoção né mano, tem que ter emoção senão é chato, a vida é chata. Tipo, o quão mais apreensivo eu ficar, pior vai ser pra mim. Então é melhor que eu veja como só mais um jogo, até pra eu conseguir desempenhar um jogo melhor. Então tipo assim, quando eu comecei a ganhar mais no CBLOL, comecei a ficar mais pesado comigo, eu falei mano, eu preciso ganhar. E tipo, tanto que eu até comentei, só parei de me divertir em vários jogos. Parei, parei de me divertir, eu ficava meio, cada vez que eu perdi eu ficava meio pra baixo também. Ficou pra gente ter uma alegria pra jogar. Ficou voltando isso aos poucos. Acho que pra hoje estou bem animado pra jogar. Equipe da Libert, já usa o Ultimate da Thalia. Bicão ouvejado, logo de frente, então pra cima né, da eliminação pode chegar. Ele usa o Ultimate, vai resistir, mas é o primeiro que cai, mas caiu um pra cada lado. Perdi só apanhei também, agora a equipe do fluxo continua aqui na perseguição, meio que já vai embora. E aí meu amigo, o fim está próximo e é o fim da Liberti. Muito triste, muito triste. Cara, eu fiz um cheerlist, inclusive, antes do Split começar e os meus concorrentes aos títulos eram Head Loud. E eu coloquei a Cade, acho que eu fui uma das pessoas que colocou a Cade mais alto na cheerlist, inclusive. Porque eu senti que rolou um pouco de um pé atrás da comunidade com o Sil, por ser o cara que trabalha a imagem. E eu olhei e vi, esse cara sabe o que ele está fazendo, ele é bom. Ele tem a didática, ele tem a maneira certa de trabalhar, ele é bom. Vou chocar o mundo então. A final que eu imagino chocará o mundo, Head contra a Cade. Aqui eu estou chutando, se eu falar Loud, todo mundo vai falar. Então, se a Cade e a Head estiverem na final, eu vou ser gênio, entendeu? O limite entre a genialidade, a linha entre a genialidade e a estupidez é muito tênue, eu vou nela. Isso não é um micro-ondas, seu velho caduco!